Música Governo rola a justiça ao contrato público para o projeto de reformulação do contrato mais que a rua ou na rala o serviço. E a Conselho Ministro Ter Sané Governo aprova o projeto de decreto-lei e apresenta o Rússio Ministro de Obras Públicas onde estabelece regime extraordinário a toda a justiça ao contrato público para o projeto de reformulação do contrato público e antes de o governo identifica obras de reformulação do contrato ao governo e o projeto de reformulação do contrato público e a área de distribuição de energia elétrica. O projeto de decreto-lei se estabelece regime extraordinário e a justiça ao contrato público a concluir obra no BHU ou na mas pela reformulação antes ou se qualquer contrato público. Desde 2013 maito de 2018 maito de 2018 maito de mandato o oitavo governo no União assunto que o público tem sobre obras será 130 e tal obras projetos o resto rico 44 projetos e nono governo depois de entrar no mandato continua tal atenção que resolve o assunto que envolve o setor privado ou seja a região parceira do governo ou parceira da União durante o contrato durante a indicação que fosse parte do governo executivo do setor privado ou seja a construção da estrada pontes ou instalação de linha de eletricidade sem finalizar o contrato então desde oitavo governo sétimo governo em Nian nosso quarto governo em tempo assunto ser noto não no governo Jarei da Lida e regime extraordinário nebrado busca solução final e depois definir regras para depois o OIN comprometido com qualquer obra seja o setor privado ou seja recarga-lo tem que lhe o processo do contrato para o implementação o valor referência NB usa se corresponde para o preço unitário estabelece a avaliação na Agência de Desenvolvimento Nacional IP onde reflete o valor mercado NB aplicável para o serviço tipo NEM no Conselho Ministro que a competência aprova despesa quando o contrato e execução para a obra do relatório NB prepara o UCADN Santina de Jesus Marito da Costa Gêmen NB prepara